Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar da IRB que caiu 50% em 2020. Essa história é muito interessante porque você vai aprender muita coisa sobre o mercado financeiro e aonde que você está se metendo se você não estuda, se você realmente não é um cara, um investidor consciente que está seguindo todos os passos e não está seguindo a grande mídia que só existe para te enganar e roubar o seu dinheiro. Eles simplesmente querem ver a alta e a baixa, tanto faz, eles ganham dinheiro em você, quando está subindo, quando está descendo, tanto faz. Então você é um trouxa do mercado, é um otário do mercado, tem um boné de otário. Literalmente eu vou te provar isso aqui com essa história da IRB que é extremamente interessante. E o mais engraçado, se é assim, um setup, uma estratégia de investimento de fracasso seria no mercado financeiro. Que essas histórias vão se repetindo, vão se repetindo e eu espero que sejam sardinhas diferentes toda vez que elas se repetem. Eu espero que não sejam as mesmas pessoas caindo nos mesmos golpes o tempo todo. E aí a pessoa fica com raiva do mercado, fala, caraca, esse negócio aqui é uma porcaria, eu fui enganado. Não, porque você não estudou, você não correu atrás e aí sim você cai nesses golpes. Porque você fica confiando nesses gurus do mercado financeiro, fica confiando realmente nessas grandes jornais e mídias e revistas que só existem para te enganar. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você ver o nosso conteúdo exclusivo para empresários que querem aumentar suas vendas, encantar os seus clientes, é o nosso canal novo do YouTube, tá bom? Aqui embaixo na descrição. Então vamos aqui no passo a passo, essa história é muito interessante, muito bizarra, né? Vamos lá. Primeiro passo, tá? Uma gestora chamada Esquadra, ela enviou uma carta para os acionistas dela, para quem não entendeu o que é isso, né? Quando você investe num fundo de investimento, numa gestora de ativos, o que acontece? O gestor, os gestores desse fundo, eles enviam cartas, relatórios para essas pessoas explicando, falando sobre o mercado. E eles enviaram uma carta falando, ó, gente, tem alguma coisa errada aqui com o RB, né? Tem algo errado aqui acontecendo, tá? Com a parte contábil dela, não faz sentido o que está acontecendo. E essa carta foi enviada em 26 de fevereiro de 2019, tá? Aí um ano depois, tá? No dia 2 de fevereiro de 2020, eles enviaram outra carta, falando, Gente, ó, a gente fez aqui, né? E eles não enviaram uma carta, fazendo a large, não é disso, não. Eles enviaram uma carta de forma profissional, mostrando ponto a ponto o que estava acontecendo no RB, e que a sua carta tem alguma coisa errada com a rentabilidade dessa empresa, né? Isso aqui não faz sentido. Ou seja, o cara, né? Que investiu nesse fundo de pessoas sérias, né? Há um ano atrás, né? Esse cara já foi embora, né? Falou, cara, eu não vou investir meu dinheiro nesse negócio aí que tem coisa errada, né? E a sardinhada que vai, né? De acordo, né? Com a grande mídia, com os grandes jornais, grandes revistas. Aí, ó, só metendo, né? Metendo dinheiro na IRB. Aí chegou aqui, aconteceu a terceira etapa, né? O que que aconteceu? A esquadra pegou e mandou uma outra carta falando qual era os justificativos aí da IRB. E aí, nesse mesmo momento, olha só que interessante, né? Por conta disso, teve uma queda da IRB de 12%. Só que nesse mesmo momento, teve uma notícia, dia 27 de fevereiro, né? No Estadão, não foi só no Estadão, foi na revista Exame. Foram vários, né, jornais da grande mídia falaram, olha, Bekshire Hathaway aumenta investimento na IRB Brasil. Pra quem não sabe o que é Bekshire Hathaway, é simplesmente o fundo de investimento do homem mais rico do mundo várias vezes, né? Que é o Warren Buffett, né? Que ele tem como, né, dentro do board dele, ou seja, de pessoas que fazem investimento junto com ele, ele tem simplesmente o Mark Zuckerberg, ele tem o Bill Gates e ele tem o Jorge Paulo Lima brasileiro. Só que você tem uma noção de quem é esse cara. E aí, qualquer movimentação que esse cara faz, todas as sardinhas vão, né, achando, né, que entendem mais do que um cara como esse, né? Ou seja, esse cara pode ter um milhão de estratégias. Esse cara pode estar colocando dinheiro num lugar pra poder tirar daqui a pouco. Não dá pra você saber o que tá acontecendo. Não é simplesmente seguir o que esse cara tá fazendo. Não viaja, tá? Esse cara pensa muito além do que a gente imagina. Então, assim, não tem como você simplesmente dizer assim, o que esse cara tá fazendo? Eu vou copiar e vai funcionar. Não faz sentido nenhum. Vou dar um exemplo. Ele ficou aí durante alguns anos sem fazer nenhum tipo de investimento, nada, nenhum investimento, totalmente parado, porque ele pensa a longo prazo, ou seja, ele faz um investimento, né, pra ter retorno daqui a 10 anos. É dessa forma que esses caras pensam, tá? É um cara, assim, com a cabeça totalmente diferenciada. É o cara que enxerga o mercado lá na frente. E aí me diz uma coisa, você, Sardinha, né, você tem dinheiro pra ficar 10 anos esperando o retorno? A gente sabe que você, além de não ter dinheiro pra isso, você também, né, não tem paciência pra isso, né? Porque o verdadeiro investidor é fundamentalista e ele tem que ter paciência. Desculpa se você que tá assistindo não é Sardinha, tá bom? Porque esse vídeo tá muito engraçado, porque o que aconteceu não dá pra acreditar no que aconteceu. Então vamos lá, a Becky Ajaroi falou que teve investimento, falaram, né, afirmaram que ela tinha um investimento dentro da RB. E aí o que aconteceu, a Sardinha inteira foi pra cima da RB, né, e ela teve aquele pump. Meu nome é Roberto Pantotti, você assistindo, é investidor anarquista, e aí eu vou te indicar, tá bom, o nosso curso de investimentos, que não é de dicas de investimento, mas é pra você se tornar um investidor sem ser enganado com a educação financeira, com tudo que você precisa saber, e focado em análise fundamentalista, né, e não nesses day trade, swing trade, né, se fosse só swing seria bom demais, né. Então eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vamos lá agora na quarta etapa do golpe, tá bom? Quarta etapa, a renúncia do presidente do conselho administrativo da RB. Provavelmente ele falou, cara, tem alguma coisa errada aqui, né. Tem um bando de gente falando que tem problema contábil desse negócio, aí sai uma notícia dizendo, né, que o Warren Buffett investiu na nossa empresa, e provavelmente, né, provavelmente não, com certeza todo mundo lá dentro sabia que isso não tinha acontecido, né. Então assim, pequeno detalhe, né. Então o cara foi lá e renunciou, né, provavelmente falou, cara, eu não vou participar disso aqui, mas provavelmente esse cara, né, vai se prejudicar, viu, vamos ficar de olho. E aí chegou a quinta parte, né, a RB fala sobre a notícia do Estadão. E aí fala o seguinte, já com relação ao questionamento acerca da participação, né, da RB no grupo BetRoway, informamos que fizemos uma análise criteriosa da base acionária da companhia na posição e verificamos que o referido grupo investidor não é acionista que detém um percentual mínimo de 5% nas ações da companhia. Então ele é assim, ele falou assim, ó, vamos lá, você tem que ter mais 5% aqui pra você fazer parte do nosso board. A gente verificou aqui, não tem BetRoway, né, ou seja, pô, talvez ele tenha uma participação de 1%, né, a gente não sabe, né. Né, deixa assim, deixa o link aberto, né, vamos lá. É, hipótese em que a aquisição deve ser divulgada ao mercado, ou seja, cara, eles não tem mais 5%, eu não preciso divulgar nada. Legal, motivo número 6, que aí aconteceu, né, ontem, né, que aí simplesmente o Abak Sheharaway fez uma nota. Agora imagina, né, cara, imagina o Warren Buffett, né, ter que perder o tempo da vida dele pra esse tipo de coisa, porque milhões de sardinhas compraram a ação de uma empresa porque todos os maiores jornais do país falaram que ele era acionista da empresa, né. Imagina ele chega lá, tá lá, comendo o McDonald's dele, né, que ele é sócio, de manhã, e o cara falou, olha, é lá no Brasil, sabe aquele país no Brasil, lá no fim do mundo, à direita? Então, é, 2 milhões de pessoas compraram a ações de uma empresa, ela teve um pump gigantesco porque falaram que você é sócio dela. Cara, imagina a situação. E aí vai e faz uma nota dizendo, olha, a gente não tem nada nessa empresa, tem participação nenhuma nesse negócio. E aí a empresa caiu 36%, tá, na mesma hora. Então, assim, é muito interessante o que a gente tá vendo aqui. Primeiro uma queda de 12%, depois de mais 25%, somalizando 36 e pouquinho por cento, tá, porque no que o Warren Buffett falou. Então, assim, gente, olha só essa história. Essa história é muito boa. Eu tive que fazer esse vídeo aqui de emergência pra trazer isso pra vocês, porque é uma história muito boa e muito engraçada, né. E aí mostra exatamente o que acontece. As pessoas, elas não estudam, elas não fazem análises por si própria, né. O nosso conteúdo, o nosso curso é pra você fazer a sua análise. A gente tem a primeira análise do país fundamentalista em cripto, falamos do mercado financeiro. Então, assim, é algo pra você tomar as suas decisões, né. Não é pros outros tomarem por você. Não adianta, você nunca vai ser um investidor, né, qualificado, se você não se educar, se você não aprender e parar de seguir, né, realmente essas dicas de investimento, porque elas não fazem o menor sentido e vão te levar pro buraco. Vão fazer você perder 50% do seu dinheiro apenas no começo do ano, gente. Apenas em 2020. É perder dinheiro demais acreditando nesse tipo de coisa. É isso aí. Até mais! Tchau! 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 Tchau!